A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevarzia. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo, Evangelho de Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 28. Esse texto foi pregado no culto de missões passado pelo pastor e ele não me saiu do coração. E eu quero compartilhar algo que eu aprendi no último culto de missão e algo que está no meu coração para a igreja. Marcos capítulo 10, versículo 28 e versículo 29. Pedro diz assim, Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Amém? Essa palavra já estava no meu coração e essa semana ela foi ainda mais acentuada por algo que me chocou. Eu pedi à mídia para colocar uma foto para a igreja, não sei se já conseguimos. Não sei quantos conhecem esse homem que aparece na foto. Esse é o missionário Francisco. Ele estava fazendo a obra do Senhor no Quênia há alguns anos com a sua filha, com a sua esposa. Um lindo projeto com crianças. Ele é do Ceará, enviado pela Missão Cristã Mundial. E há 15 dias atrás ele foi sequestrado, ele desapareceu. E passaram aí 12 dias esperando notícias dele. E eu estava acompanhando esse caso. E na quinta-feira à noite a esposa dele postou uma nota de que o carro dele havia sido encontrado e dentro do carro carbonizado alguns pedaços de um corpo. E ela foi chamada para reconhecer aqueles pedaços do corpo. E aquilo me chocou na quinta-feira à noite. Tirou do meu coração a paz e me tirou o sono. E eu fiquei pensando e orando, juntamente com a família, esperando que a notícia não fosse que ele era o corpo que estava no carro. Mas infelizmente, na sexta-feira, as autoridades confirmaram que o corpo achado no carro era o corpo do missionário Francisco. Ele foi sequestrado no Quênia em uma tentativa de assalto, foi executado e foi queimado dentro do seu carro na obra missionária. E eu fiquei pensando em duas coisas. A partir da história desse homem, o Ricardo Mídia pode tirar a imagem? Duas coisas me chamaram a atenção e por isso esse texto ele está falando tanto comigo hoje. A primeira é o quanto um missionário entrega na obra de missões. O quanto o missionário entrega, sacrifica no campo missionário e pela obra de missões. E nenhum de nós tem qualquer dúvida de que um missionário, de fato, ele entrega tudo. A vida, literalmente, no sentido mais literal, porque como Francisco e outros tantos missionários, que nós não conhecemos e não sabemos o nome, estão morrendo todos os dias por amor a Cristo. E nós não temos dúvida do quanto o missionário entrega na obra de missões, o quanto ele renuncia. Se você conversar com cada missionário que está aqui, e eu estava sentado olhando para a igreja e pensando e vendo quantos missionários nós temos aqui, que passaram pelo campo missionários, se você perguntar a cada um deles e conversar com cada um, você vai ver o quanto cada um dos missionários deixou no campo. O quanto cada missionário entregou, sacrificou no campo missionário, seja ele onde for. e isso é inegável e inquestionável. Mas, de repente, deitado na cama e na madrugada, sem sono, pensando no que aconteceu, eu fiquei imaginando sobre a família, a esposa, a filha, que agora possivelmente voltam para o Brasil e voltam para a sua igreja local, e uma pergunta me caiu ao coração. O que representa a igreja local para uma família missionária? O que nós representamos para os missionários que estão no campo? Uma pergunta me veio ao coração, e se fosse um missionário enviado pela nossa igreja? E se agora nós tivéssemos que receber de volta uma família enlutada, uma filha sem o seu pai, uma esposa sem o seu esposo, vivendo o luto de alguém que foi para o campo missionário e entregou tudo por amor a Jesus? O que nós seríamos e o que nós representaríamos na vida desses missionários? O texto que nós lemos, sem sombra de dúvida, nos leva a essas duas reflexões. É um texto que fala sobre as inquietações do coração daqueles que deixam tudo para servir a Jesus. E Pedro, quando ele fala com Jesus e lança essa pergunta para Jesus, ele está profundamente chocado porque ele acabou de presenciar um jovem rico e dizer a Jesus que não o seguiria. Ele acabou de ouvir Jesus dizendo que o jovem rico tinha que deixar tudo para segui-lo. E aquele jovem deixa Jesus e vai embora triste. Ele olha para eles mesmos. Ele olha para si mesmo. Ele olha para os seus companheiros e faz um apanhado, um balanço daquilo que eles deixaram, daquilo que eles renunciaram para atender o chamado de Jesus. E de forma inquietante, Pedro se faz uma pergunta e essa pergunta vai saltar na sua boca dizendo, Jesus, o que será de nós que deixamos tudo para te seguir? A pergunta de Pedro, de fato, revela duas coisas. Primeiro, nunca haverá missão, nunca existirá chamado sem que nós tenhamos que entregar alguma coisa no campo missionário. Nunca haverá o cumprimento do propósito do missionário sem que o missionário tenha que entregar alguma coisa. Francis e Sônia e a sua família deixaram coisas na Espanha. O Gabriel, a Adriana, a Juliana, o pastor Edmilson, a Neia, os missionários que estão aqui, todos nós que fomos ao campo missionário, de alguma forma deixamos alguma coisa aí no campo missionário. Alguns deixaram projetos, outros deixaram a vida, outros sepultaram literalmente os seus filhos no campo missionário, porque é impossível que você faça missão sem que um sacrifício aconteça no campo missionário. Sem que nós tenhamos que sacrificar coisas. E a pergunta de Pedro, ela é muito real e para nós como igreja, nós precisamos pensar no missionário. como aquele que sacrifica coisas para atender o chamado de Deus. Como aquele que sacrifica coisas para cumprir o propósito do Senhor no sentido de pregar a palavra. São aqueles que entregam sua vida para que outros vivam um pouco mais. São aqueles que desgastam a sua vida para que outros sejam restaurados. E Pedro tem essa inquietação, tem esse pensamento correto de que é impossível cumprir o chamado sem que nós tenhamos que deixar coisas para trás. E eu iria e falaria de uma forma até mais contundente. É impossível que um missionário cumpra a sua missão sem sepultar coisas do campo missionário. Sem sepultar projetos, sem sepultar um monte de coisas. Não é esse o foco da mensagem, eu só quero que você pense nisso. A segunda coisa que a pergunta de Pedro me revela quando ele diz, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. É que todos nós que deixamos alguma coisa para atender ao chamado missionário, de alguma forma, na nossa humanidade, somos inquietados por essa pergunta. Na nossa humanidade, nós somos inquietados por essa indagação. O que é que vai acontecer? Qual é o resultado? Não é necessariamente a recompensa. O pensamento de Pedro não era necessariamente, Senhor, o que é que nós vamos receber de volta? Por termos entregado tudo para te servir. A pergunta de Pedro é, Senhor, qual é o resultado? Como é que termina isso tudo? O tempo vai passar, a velhice vai chegar. É claro que Pedro não imaginava aquilo que ele iria passar. Eles tinham a visão de Jesus naquele tempo como o Messias que estava revelando o reino. Então, na visão de Pedro, muito dificilmente, ele imaginava martírio, muito dificilmente, ele imaginava o sofrimento pelo Evangelho. Ele olhava para Jesus como alguém que estava assumindo o trono de Davi, como alguém que iria triunfar como o Messias. Mas ele faz uma pergunta, Senhor, qual é o resultado final dessa renúncia? São inquietações que vêm ao coração de alguém que deixa tudo para seguir a Jesus. E é aí que entra a igreja local. E é aí que a resposta de Jesus nos vincula profundamente. Aleluia! As inquietações que estão nos corações dos missionários, volte comigo ao texto. A essa pergunta, Jesus responde no versículo 29, dizendo, Em verdade, Pedro, eu lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa. Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas. Irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguição e no mundo por vir receberá a vida eterna. Esse texto nos faz parar para pensar muito sobre o que Jesus queria dizer. Que mensagem Jesus queria transmitir ao coração de Pedro? Há uma primeira impressão e ao meu ver, essa primeira impressão do texto parece equivocada. É a impressão de que Jesus estava dizendo que aquele que deixou uma casa para segui-lo, ganharia cem casas neste presente tempo. Há uma impressão equivocada de que Jesus estava de alguma forma fazendo uma promessa de bênçãos materiais e dizendo que aquele que entregou tudo receberia nesta terra tudo outra vez e cem vezes mais. E essa é uma impressão equivocada. A impressão equivocada de que Jesus está fazendo uma promessa de compra. De que Jesus está subornando aqueles que estão no seu entorno com uma promessa de prosperidade. Ela não cabe no texto. Jesus não está dizendo que aquele que deixa tudo para lhe servir seria beneficiado de alguma forma na terra com cem vezes mais propriedades, cem vezes mais riquezas, com cem vezes mais dinheiro, com cem vezes mais de todos os bens que ele teria deixado. Não é sobre isso que Jesus estava falando. E não pode ser porque o homem que está respondendo ou ouvindo essa resposta é Pedro. que alguns anos depois desta conversa vai morrer crucificado de cabeça para baixo por causa do amor a Jesus. Jesus não estava falando sobre bens materiais. Jesus não prometeu uma prosperidade financeira a aqueles que deixam tudo para segui-lo. Não! E eu te digo por que não? Porque poucos anos depois da morte de Jesus em Atos dos Apóstolos capítulo 12 versículos 1 e 2 a Bíblia diz que Tiago irmão de João foi morto por Herodes ao fio da espada. Então Jesus não poderia estar falando sobre prosperidade financeira. Sobre bens materiais aqueles que deixam tudo para segui-lo porque o próprio Paulo o maior missionário dos primeiros anos da igreja quando ele acaba a sua missão ela escreve a Timóteo e que carta e que mensagem ele escreve a Timóteo no capítulo 4 incentivando Timóteo a servir a Deus a fazer missão mas nesta carta Paulo faz algo que talvez nós não faríamos Paulo fala sobre o fim da sua vida e no capítulo 4 nos versículos que vão de 6 até o versículo 18 Paulo começa a dizer a Timóteo Timóteo quanto a mim eu já estou sendo oferecido por libação ou seja estou sendo entregue como sacrifício e o tempo da minha partida está próximo e você se pergunta e como você termina a sua vida Paulo ele diz eu combati o bom combate eu completei a carreira eu guardei a fé e qual é a sua expectativa Paulo a minha expectativa é que desde agora está guardada a coroa de justiça que o Senhor dará o reto juiz dará naquele dia não somente a mim mas a todos quantos amam a sua vinda mas Paulo como é que você termina a sua história ele diz a Timóteo Timóteo empenhe-se se esforce para vir me encontrar muito depressa aleluia aleluia venha me encontrar muito depressa Timóteo e porque que Paulo precisava que Timóteo viesse encontrar encontrá-lo depressa ele começa a dizer porque todos me deixaram Demas tendo amado o presente século me abandonou e se foi para Tessalônica crescente para Dalmácia crescente para Galácia Tito para Dalmácia estavam ocupados com a obra todos me deixaram somente Lucas está comigo encontre Marcos traga Marcos junto com você ele vai ser útil para o ministério e você sabe como estava Paulo ele estava sozinho ele estava preocupado com o seu amigo aleluia com os seus amigos e ele continua dizendo eu enviei a Tíquico para Éfeso mas não para por aí ele diz quando você vier traga a capa que eu deixei em Troade na casa de Carpo traga também os livros traga o pergaminho os meus pergaminhos Paulo estava sozinho Paulo estava desprovido Paulo estava numa prisão acompanhado somente por Lucas Paulo estava desejoso da companhia dos seus amigos Paulo estava traído ele vai dizer Alexandre o ferreiro me causou muitos males o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez esse é o fim da história de um missionário aleluia essa é a conclusão da história de um missionário um homem como Paulo ele não poderia acreditar de que Jesus estava falando de cem vezes mais casas de cem vezes mais bens de cem vezes mais dinheiro não porque aquele que deixa tudo para servir a Jesus e ir ao campo missionário ele não está preocupado com casa ele não está preocupado com bens ele não está preocupado com os vínculos mais fortes aleluia da sua vida como vínculos familiares aquele que deixa tudo para servir a Jesus ele já entregou a vida e o coração no altar do ministério ele já entregou a vida e o coração aleluia na obra missionária como sacrifício vivo e agradável ao Senhor Jesus não estava falando de bens eu poderia seguir falando da história dos apóstolos e te dizer que nenhum deles nenhum deles terminou a vida repleto de casas repleto de amigos repleto de dinheiro repleto de tudo não e aí me vem uma pergunta de que que Jesus estava falando então pastor Ozeias quando ele diz aqueles que deixaram todos até os seus vínculos mais fortes como casa irmãos irmãs mãe pai e os campos por mim receberá neste tempo cem vezes mais casas cem vezes mais irmãos irmãs pais irmãs de que que Jesus estava falando Jesus estava falando do que a igreja local representa para o missionário Jesus estava falando de nós Jesus estava falando de você Jesus estava falando de várzea paulista aleluia o papel da igreja local na vida de um missionário vai muito mais além do contribuir o papel da igreja local na vida de um missionário vai muito mais além do que simplesmente uma vez por mês lembrar de fazer uma oferta uma contribuição no carnê missionário vai muito mais além de orar pelo missionário todo dia Jesus fez uma promessa aos missionários escute essa palavra eu estou tentando não chorar porque eu quero entregar tudo que Deus está entregando no meu coração escute esta palavra o Jesus dos missionários fez uma promessa para eles dizendo não há ninguém que tenha deixado tudo por minha causa que não receba algo em troca é uma promessa de Jesus aos missionários mas algo que você precisa saber nesta noite você é o cumprimento dessa promessa você é o cumprimento dessa promessa quando Jesus disse que aquele que deixa tudo para segui-lo tem cem vezes mais casas Jesus estava falando da tua casa Jesus estava falando da tua casa quando ele disse terá cem vezes mais irmãos é disso aqui que Jesus está falando é dessa realidade que Jesus está falando quando ele disse terá cem vezes mais cem vezes mais pais e mães era de vocês que Jesus estava falando há algo que nós precisamos pensar nesta noite há algo que precisa ser avivado no nosso coração é o nosso papel como igreja que envia missionários é o nosso papel como igreja mantenedora de um projeto missionário nós não somos financiadores de um projeto missionário nós somos sustentadores nós somos pais mães irmãos casas braços abraços joelhos que se envolvem em um projeto de missões você é o cumprimento da promessa de Deus na vida de um missionário o pensamento de Jesus a visão de Jesus tratava da comunidade tratava do efeito que a igreja teria no acolhimento daqueles que deixam tudo para servir a Jesus isso você pode ver a luz da bíblia em muitos episódios como a comunidade dos primeiros crentes em atos 2 nos seus primeiros momentos a bíblia diz que quando era necessário quando alguém tinha necessidades eles vendiam seus próprios bens para atender as necessidades daquele que precisava por quê porque a promessa é que aquele que deixou tudo aquele que sofreu danos por servir a Jesus ele vai ser acolhido por essa comunidade local eu preciso repetir isso você é a promessa de Deus na vida de um missionário é você você é a promessa de Deus na vida de um missionário você é o cumprimento desta promessa aleluia é por essa razão que o texto de atos diz que não havia necessidade e por que não havia necessidade porque eles partiam pão em casa eles compartilhavam eles supriam as necessidades uns dos outros eles cuidavam daqueles que eram enviados eles cuidavam daqueles que estavam dedicados a pregação da palavra não havia necessidade porque a igreja local ela tem um papel fundamental na obra missionária e esse papel fundamental é de ser aquilo que Jesus disse que ela seria casa irmãs irmãos mães e pais na vida daqueles que são enviados aleluia eu olho para a bíblia e quando eu olho para os grandes homens de Deus eu vejo essa realidade se cumprindo na vida dos apóstolos dos missionários os primeiros grandes vez por outras nas cartas você vai encontrar Paulo Pedro agradecendo de alguma forma as igrejas que estavam no seu entorno e nessa gratidão você encontra algumas coisas interessantes o que você imagina que Paulo perdeu por amor a Jesus ele perdeu tudo Paulo se tornou uma pessoa desprezível dentro do judaísmo não somente desprezível ele se tornou o número um na lista de mais procurados para a morte no judaísmo quando Jesus o chama mas olha que interessante quando ele cai por terra no seu encontro com Jesus no caminho de Damasco quando ele diz quem é Senhor e Jesus diz assim sou Jesus a quem você persegue quando o coração de Paulo se rende naquele caminho naquela viagem de Damasco ele sabia que não tinha volta ele sabia que não tinha jeito ele sabia ele estava indo para matar os crentes e agora era um crente ou seja os sacerdotes matariam mas a promessa de Jesus se cumpre na vida dele porque mesmo sem saber quem era Paulo quando ele ainda está no chão a voz diz para ele dizendo levanta-te entra na cidade entra em Damasco vai até a rua chamada direita porque lá existe uma casa preparada para você você entendeu a palavra eu vou repetir isso aqui irmãos não tinha mais volta para Paulo quando ele decide quando ele resolve seguir a Jesus não tinha volta ele sabia que ele não tinha mais casa ele sabia que ele não tinha mais lar ele sabia que ele não tinha mais abrigo ele sabia de tudo isso mas ele nem tinha se levantado do chão ainda ele nem tinha se levantado do chão ainda já havia uma casa preparada para ele dentro de Damasco vai para lá Saulo entra na casa passa os seus dias lá alguém vai cuidar de você dentro da casa e sabe porquê? porque a igreja é o cumprimento da promessa de Deus na vida daquele que deixa tudo tudo para servir a Jesus há uma casa preparada para você mas não para por aí eu olho a carta de Paulo à igreja de Filipos e eu descubro que ele não tinha somente uma casa ele tinha pessoas que se preocupavam com o cuidado da vida dele Filipenses capítulo 4 versículo 16 e 17 quando Paulo escreve para agradecer pela oferta que ele recebe de Filipos algo me chama atenção é Paulo dizendo para eles eu agradeço a Deus pela vida de vocês porque desde o começo do ministério até agora vocês têm se disposto a dar a entregar o suficiente para suprir as minhas necessidades vocês têm mandado o suficiente para suprir as minhas necessidades a carta aos filipenses é chamada carta da alegria não é simplesmente uma carta para resolver problemas pastorais ou para tratar de demandas teológicas Rusto Gonzales chega a dizer que a carta aos filipenses é a carta de um amigo aos seus amigos e Paulo está conversando com amigos e dizendo eu me alegro todas as vezes que eu me lembro de vocês por quê? porque vocês estão comigo vocês estão comigo mantendo contribuindo ofertando me alegrando e não era pela oferta porque antes de agradecer pela oferta Paulo diz assim não é pelo dinheiro porque eu aprendi a estar satisfeito com tudo isso é vida de missionário eu aprendi a estar contente com tudo eu sei estar em abundância e sei passar necessidade eu sei estar vestido e sei estar nu eu sei ter muito e sei ter pouco se Deus me fortalecer eu posso todas as coisas se não me faltar Jesus eu posso todas as coisas Paulo diz não é pelo dinheiro mas me alegra saber que vocês estão preocupados comigo e sabe por que isso acontece na vida de Paulo porque a igreja local é o cumprimento da promessa de Jesus na vida de todo missionário vocês talvez ainda não entendam a importância o peso que vocês têm vocês ainda talvez não entendam o peso que vocês têm na obra missionária não é só recurso não é só o financeiro vocês podem fazer muito mais vocês podem fazer muito mais uma carta de amigos aleluia aos seus amigos do campo missionário pode fazer uma diferença gigantesca porque a promessa é essa aquele que rompeu seus vínculos mais profundos como irmãos irmãs pais e mães por amor a mim terá nesta vida neste tempo cem vezes mais irmãos irmãs pais e mães não é o que o missionário espera mas é o que Deus prometeu para ele Deus prometeu uma família gigante para o missionário e essa família é a igreja local são vocês somos nós que estamos aqui esses dias eu fui impactado por um texto pensando nessa palavra o Espírito Santo faz ferver a cabeça Romanos capítulo 16 Romanos capítulo 16 aleluia lá em Romanos capítulo 16 duas coisas me chamam a atenção primeiro os vínculos fortes que Paulo formou na obra missionária e nos versículos 3 e 4 Paulo vai agradecer a Deus e saudar a vida de um casal ele diz assim na sua carta aos romanos saúdem a Priscila e Áquila meus cooperadores em Jesus Cristo até aí parece que eles são simplesmente ajudadores do ministério mas o versículo 4 diz assim os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça e isto lhes agradeço não somente eu mas também todas as igrejas dos gentios você pode entender o peso e a importância que tem uma igreja local o vínculo que Jesus quer gerar entre nós e os missionários que estão no campo você pode entender o papel que representa uma igreja local enquanto família família é quem se expõe por família família é quem dá a vida por família família é quem se arrisca por família e quando Paulo agradece a igreja de Roma ele vai dizer a uma mulher chamada Priscila e a um homem chamado Áquila muito obrigado porque o vínculo de vocês comigo é tão tremendo e profundo que vocês foram capazes de arriscar a própria vida aleluia por minha causa a igreja local é o cumprimento de uma promessa na vida do missionário Jesus prometeu vocês aos missionários eu digo pra vocês que poucas promessas foram dadas aos missionários poucas promessas a maior promessa é vai que eu vou com vocês a maior promessa é entrega tudo vai prega aí a minha mão e o meu te acompanhará poucas coisas foram prometidas aos missionários poucas mas eu descobri esses dias pensando nesse texto e pensando na história do Francisco que a maior promessa de Deus para os missionários é a igreja local a ponto de que Paulo vai dizer vocês expuseram a vida por minha causa e por fim esse vínculo é tão profundo versículo 13 eu tenho pensado nesse texto Paulo está cumprimentando muitas pessoas e no 13 ele diz assim saúde em Rufo eleito no Senhor e igualmente a mãe dele que também tem sido mãe para mim você é o cumprimento da promessa de Deus na vida de um missionário você é o cumprimento de uma promessa de Deus na vida de um missionário Paulo Paulo tinha uma mãe que não era sua mãe biológica que possivelmente já havia partido ou com quem ele não tinha mais vínculo ou com quem possivelmente ele perdeu todo o vínculo por causa da posição que ele assumiu com Cristo a verdade é que Paulo rompeu todos os seus vínculos mas na família de Rufos na família de Rufos ele encontrou uma mulher para chamar de mãe irmãs eu fico me perguntando irmã Sara eu fico me perguntando o que a mãe de Rufos fez por Paulo eu estou nessa pesquisa há alguns dias porque que Paulo tem um sentimento tão profundo porque ele não diz saúdem a mãe de Rufos que foi uma mãe para mim ele diz que tem sido ela tem sido é um ato contínuo uma mãe para mim ela tem cuidado de mim ela tem suprido o vínculo que eu rompi com a minha família o vínculo que eu já não tenho mais com a minha mãe a mãe de Rufos me trouxe de volta ao coração eu parto para concluir e sabe o que me chama atenção duas coisas me chamam atenção a primeira é nessa fala de Paulo dizer assim a mãe de Rufo tem sido uma mãe para mim porque possivelmente esse Rufo é um Rufo filho de Simão Sirineu há uma pesquisa nesse sentido de que possivelmente esse rapaz é filho daquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz e eu me impactei muito pensando nisso porque lá atrás Simão Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz e aqui talvez a esposa dele que nós nem sabemos o nome dela está ajudando um missionário a carregar a sua cruz está ajudando Paulo a suportar as agruras as dificuldades e os desafios da vida na obra missionária então deixa eu dizer uma coisa aleluia a igreja é o cumprimento de Deus da promessa de Deus na vida dos missionários e as 100 vezes mais que Deus prometeu a todo aquele que deixa tudo para servi-lo estão aqui eu volto a dizer aquilo que disse no começo qual o papel da igreja missionária na vida de um missionário que volta e se nós tivéssemos que receber a viúva e a órfão do missionário Francisco como nós receberíamos nessa noite os 100 vezes mais estariam aqui será que elas teriam 100 vezes mais casas será que elas teriam 100 vezes mais irmãos e irmãs será que a menina que perdeu o pai teria 100 vezes mais pais neste lugar aleluia será que a mulher que perdeu o apoio teria 100 vezes mais apoio no nosso no nosso meio pense comigo quantos missionários me escutam nesta noite pregando esta palavra quantos missionários voltaram para um campo do campo missionário e eu lhe garanto que a maioria deles voltou sem querer voltar a maioria deles voltou do campo mas o coração ficou sepultado lá ficou colocado no campo missionário como David Livingston um missionário inglês que evangelizou a África e amou tanto a África que morreu doente na África mas disse enterrem o meu coração nesse continente quantos missionários estão aqui quantas famílias missionárias estão aqui seja o cumprimento da promessa de Deus na vida dos missionários que estão aqui dos que estão no campo seja o cumprimento da palavra de Jesus para os missionários que voltaram e para aqueles que voltarão do campo missionário a igreja é o cumprimento dessa promessa a igreja é o cumprimento dessa promessa muito mais do que a sua oferta muito mais do que o seu dinheiro muito mais do que o que você tem entregado e vai continuar entregando na obra do Senhor é você é a sua mensagem é o seu apoio é o sentimento de que o missionário não está só é a recepção é a compreensão aleluia de tudo que foi deixado os missionários não podem perder o contraste irmãos e sabe o que é o contraste a missão é muito difícil a missão é muito difícil a missão é desafiadora e muitas vezes chega um ponto na obra missionária que parece que tudo é ruim que é só renúncia que é só desapego que é só deixar e muitos missionários se frustram porque perdem o contraste porque não conseguem enxergar o que de bom Deus nos deu como missionários e a palavra do Senhor nesta noite para vocês é que o que Deus deu de melhor para o missionário é a igreja local o que Deus deu de melhor para o missionário é a igreja que o envia são vocês somos nós os responsáveis pelo missionário não perder o contraste somos nós os responsáveis para que o missionário não fique desenganado não pense que tudo é luta não pense que tudo é esquecimento não pense que tudo são tribulações somos nós os responsáveis somos nós os responsáveis pelos vínculos que foram cortados por causa da distância somos nós os responsáveis por buscar esses vínculos por mostrar o lado bom da obra missionária e eu não estou falando do lado bom de servir do privilégio da chamada eu estou falando da convivência da vivência a nossa igreja a igreja do Senhor é o cumprimento da promessa de Deus na vida de todos os missionários que nós enviamos eu tenho um desafio para a igreja do Senhor nessa noite sejamos essa igreja cem vezes mais casas sejamos cem vezes mais casas sejamos cem vezes mais irmãos sejamos cem vezes mais irmãs sejamos cem vezes mais pais sejamos cem vezes mais mães que sejamos nós o cumprimento dessa promessa eu te desafio aleluia nós teremos alcançado o auge da nossa posição como igreja mantenedora de um projeto quando um missionário no seu depoimento encontrar mães e disserem aleluia nos seus relatórios que irmãs tem sido mães para eles no campo missionário na oração na palavra no aconselhamento nós teremos encontrado o auge da nossa posição como igreja missionária quando adolescentes que estão no campo puderem dizer que os adolescentes da igreja local são parceiros estão juntos são irmãos e irmãs para eles que estão lá e que deixaram tudo aí nós teremos alcançado o auge quando a nossa juventude estiver tão conectada ao campo missionário nesse tempo de tecnologia que os nossos jovens missionários que estão lá do outro lado já não sintam tanto o impacto do isolamento para que a promessa se cumpre sejamos cem vezes mais casas campos irmãs irmãos pais e mães e aí e aí a e aí e aí Obrigado.